Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Dragons Dogma 2 aqui com vocês. E galera, esse jogo tá prometendo demais e no vídeo de hoje vamos dar uma conferida em como ficou então a criação de personagem e também a evolução dos pawns, dos nossos companheiros aí que vamos ter no nosso grupo durante a jornada. Beleza gente? Os dois vídeos aí produzidos pela IGN, bora fazer esse react, deixe seu like aí, se inscreva e partiu! Lembrando que a gente já teve vários vídeos aqui no canal conversando sobre Dragons Dogma 2. Esses dois vídeos em específico saíram na semana passada ainda, então faz um tempinho já. Vamos lá. Tá português, né? Olha, colocaram muita coisa pelo visto. Pato. Caraca, mano, olha a quantidade de opção só da cabeça, véi. É o tamanho da cabeça, é a largura, é o comprimento, é a profundidade, é a altura da sua face, né? Pouca testa, muita testa. A largura do pescoço, a grossura do pescoço. Caralho! Eita! Não, calma lá então, calma lá, calma lá. Dois... Dois tipos de corpo para cada raça. Nove por tipo... Caraca, mano. ...eis... ...emprece head variations created from nearly a hundred real human face scans. From there, you can make the final adjustments yourself, giving Dragons Dogma 2 a system where anyone can create attractive, realistic-looking faces without needing to be an artist. Legal, mano. O que que eu falo? Eu sou a pessoa que não curte tanto a parte de criação de personagem, até porque provavelmente jogar de guerreiro, bárbaro ali, vai ter um capacete, então a gente nem vai ver direito, né, galera? Mas, enfim, eu sei que tem muita gente que gosta da criação de personagem. Inclusive, aí, um jogo recente, Baldur's Gate 3, teve uma criação excelente, e essa aqui me parece que tá no mesmo nível, se não estiver, melhor. Tem muita opção, mano. ...até a olheira, velho. Olha aí. O bonito personagem, hein. Que que é isso aqui, cara? O que que é isso aqui, mano? Um fur calvo. Como que um fur pode ser calvo? Ó, maquiagem. Cara, maquiagem até nos dentes, mano. Que isso. Olha que da hora, velho. Pô, ficou brabo esse personagem, hein. Caraca, mano, esse personagem ficou muito bom, cara. Cara, o que que é isso? E é o Beast Rim careca, né? É o fur careca. Fur calvo. É a nova modalidade. Mas, enfim, gente. Vamos ver agora, então, o vídeo dos pãos da evolução dos nossos companheiros ali, que vão ser programados com inteligência artificial, infelizmente. Inclusive, o diretor até falou o porquê que ele fez isso, mano. Por que que não tem cooperativo? Ele falou. Já, já a gente conversa um pouquinho sobre isso. Tiveram muitos feedbacks, dizendo que os pãos do primeiro jogo repetiam demais. Então, eles... Repetiam demais o quê? Ah, o mesmo diálogo. Então, eles focaram primeiramente nisso. Vou ir traduzindo aqui, né, galera? Nós fizemos o que pudemos para manter os pãos de repetirem as mesmas linhas múltiplas vezes, né? Numa batalha, por exemplo. Você vai usar uma habilidade e não vai ficar repetindo a mesma coisa. Os pãos e os NPCs, os outros NPCs, tem uma parte muito grande, uma participação muito grande no jogo. Nós queríamos que os pãos sentissem como um amigo que está jogando o jogo e está ali do seu lado, dando algum conselho para você, algo nesse sentido. Ah, tipo, vamos por esse caminho. Ou... Nesse caso, essa é a forma de fazer. Uma maneira de guiar, né? Um guia. É como se tivesse um amigo ali guiando você de um jeito agradável. Nós queríamos evitar colocar muitos marcadores e esse tipo de coisa na tela, né? Inclusive, a HUD é bem limpa, né? Diferente do Esquadrão Suicida que vai lançar ali semana que vem. Nós não queríamos arruinar a atmosfera do jogo e é por isso que colocamos muito esforço em ter os pãos e os NPCs como nossos guias no mundo quando possível. Os pãos, no jogo anterior, eles tinham as suas próprias personalidades, mas enquanto era bom, né? Para eles terem infinitas personalidades, nós dividimos as personalidades aqui em um número mais fácil de controlar. Cada pão tem um diferente dublador. Isso é bem interessante, bem bom, né, galera? Não fica sempre aquela voz igual, né? Acho que é interessante mesmo. Eles também têm ações únicas e também deve ser mais fácil para os jogadores escolherem os pãos de acordo com o que eles querem, né? As preferências e até a personalidade deles. O que mais tem? Mano, esse aqui tem cara de doidão, né? Kentoki no Shita. Vamos lá. Se você quiser pensar em termos de individualidade, eu acho que nós conscientemente tentamos expandir o número de maneiras em que os pãos são individuais. Dá uma pausinha aqui. O japonês fala um treco desse tamanho sem falar muito. Que loucura, cara. Tem personalidade, assim como a gente já mencionou. Olha esse grifo aí, mano. Enquanto em termos de conhecimento, eles podem até ter conhecimento sobre alguns inimigos. Os jogadores conseguem livremente jogar através de algumas quests dessa maneira no jogo, né? Passar das quests e resolver elas mais facilmente, no caso, ele quer dizer. Tem muitas quests diferentes no jogo. Não apenas a específica da main quest, a principal, né? Existem muitas secundárias. Que nós não forçaremos muitos jogadores a fazerem. Mas o jogo é feito de um jeito que apenas alguns companheiros em particular que você pode levar em uma quest em específico para você aprender sobre aquela quest. Então, se você tiver com o pau certo... O pau é estranho, né? Com o seu companheiro certo na quest certa, você tem ali uma lore a mais, um agregado a mais na missão, né? Interessante, velho. Acho que vão ter experiências individuais por conta disso, né? É o que ele comentou. E essa também é a parte divertida de você achar, né, galera? O pau específico para algumas quests, né? E pegar a reação deles. Ó, ah, esse pau, esse companheiro sabe de alguma coisa em particular. Cara, insano isso, velho. É meio que... Se a gente parar pra pensar, assim, analisar, fazer um comparativo... Baldur's Gate 3 fez isso muito bem, né, galera? Porque você tem algumas quests que se você tem algum personagem específico no grupo... Isso eu tô falando se você estiver jogando sozinho, né, pessoal? Se você tem, sei lá, a Karlak... Quando você vai matar o Gortashi lá no final do jogo... Ela vai participar de uma maneira diferente. Ela vai ter um diálogo diferente ali. Pelo menos eu acredito que sim. Eu não tive essa experiência específica. Joguei multiplayer, né? Mas depois a gente até tem uma missão pra levar o corpo do Gortashi até ela... Ou levar ela até o corpo do Gortashi. Você pode escolher da maneira que você quiser fazer isso. Mas é isso que é interessante, sabe? Tipo, você ter essa relação aí... Mesmo que seja um NPC que não tenha tanta história assim... Ele vai ser importante em algumas quests. Eu achei isso muito legal, cara. Vamos ver se eles vão conseguir fazer isso bem, né? E aqui só pra gente finalizar o vídeo de hoje, né, galera? Tem uma entrevista também aqui do diretor falando um pouquinho sobre a visão criativa do jogo. E é aqui que tem o pulo do gato, né? O porquê que eles não fizeram o modo cooperativo em Dragon's Dogma 2. Porquê que não dá pra você convidar seu amigo e ele jogar como um companheiro? Porquê que isso não acontece no jogo? Pois é, vamos dar uma olhada aqui, ó. O que é mais notável disso tudo é que é um jogo single player online baseado em grupo, né? Jogo de ação, inclusive. Mesmo que você consiga jogar por você mesmo, você sente a alegria de estar jogando em grupo. Especificamente, você vai ter o seu personagem, o protagonista e o seu companheiro, o Pão. Um seguidor que acompanha você. Você cria eles por conta própria e então vai online para emprestar dois mais... Para pegar emprestado, na verdade, dois mais Pãos para criar a sua parte, né? E esses outros Pãos foram criados por outros jogadores, tá? Então tu cria um Pão e pega dois aí da galera. Então é uma parte de quatro em um RPG com esses três companheiros por inteligência artificial. Então eu comecei a pensar em fazer o primeiro jogo por volta de 2001 ou 2002. E foi justamente quando os jogos online estavam começando a sair. E, nossa, eu reverenciei eles e eu tive a chance de jogar alguns deles por mim mesmo. Era como um mundo dos sonhos. Eles também poderiam ser surpreendentemente frustrantes, na verdade. Esses eram jogos que você poderia jogar a qualquer momento, em qualquer lugar. Mas mesmo assim, você deveria reunir com todos os seus amigos para começarem um tempo, em um momento específico. Ou eu me sentiria um pouco mal, ou você poderia se sentir um pouco mal, por deixá-los sozinhos enquanto você tinha que ir ao banheiro durante uma sessão. Então eu me achei ali querendo jogar jogos online, esperando evitar essas experiências chatas e não ter essa inconveniência para os outros jogadores. Teve um tempo em que eu juntei minhas ideias para saber como isso poderia funcionar. E o Dragon's Dogma, enfim, parece que é um jogo que você joga com os amigos, mas sozinho. E é um RPG aí com muita ação. E que é muito divertido, como um jogo de ação deveria ser. E eu fico orgulhoso sobre essas duas coisas. Mano. Que loucura, velho. Que loucura. Vocês viram isso, velho? Galera. Dragon's Dogma 2 e até o 1 não tem um cooperativo. Porque o diretor acha que é inconveniente. Vai que você convida seu amigo e ele queira ir ao banheiro durante a gameplay. Aí você tem que esperar ele, aí vai ser chato. Mano. Caralho, velho. Isso não tem nem sentido, velho. Não tem nem sentido, minha gente. Porque, mano, se você está jogando algo online, a pessoa está preparada. Ela sabe que alguém vai sair em algum momento. É só dar uma pausinha ali de leve. Não é uma inconveniência. Para quem acha chato, é só não jogar online. Joga normal. Joga single player. Mas por que não ter a opção do online? Ah, porque foi a visão que ele teve, né? É para jogar online sozinho. O cara não faz nem sentido isso. Mas beleza, né? O cara é o diretor, a gente não pode falar nada. Mas enfim, essa é a minha opinião. Manda aí a de vocês. O jogo seria muito melhor se tivesse um cooperativo. Isso vocês podem ter certeza. É um jogo perfeito para isso, né, galera? Não é RPG de ação. Tem um grupo de 4 jogadores. Une o útil ao agradável. Coloca ali mais 3 players. Ou até 2, que seja. E aí você fica com o seu pão ali como um personagem secundário também. Não sei, galera. Mas essa é a minha opinião. Eu acho que foi um vacilo aí da Capcom. E também do diretor aí do Dragon's Dogma. É isso. Deixe seu like aí. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Esse vídeo aqui de hoje foi bem legal, né? A gente viu ali um pouquinho da criação de personagem. Está muito completa. Falaram ali, né, galera? Que foram escaneados mais de 100 rostos de pessoas reais para fazer ali a criação de personagem. Tem muita coisa que dá para mexer. Depois a gente viu a evolução dos pãos ali, que também foi bem bacana. E por fim aí, o motivo de que Dragon's Dogma 2 não tem um cooperativo, não tem um multiplayer. Por mais bizarro que isso pareça ser. Tamo junto, galera. A gente se vê na próxima. Valeu, um abraço e até mais.